E aí, sertanejados! A terça-feira do casal mais querido e famoso do sertanejo tá daquele jeito. Apesar de estarem ali no refúgio da família Angra dos Reis, descansando após uma semana de muitos shows, Gustavo Lima aproveitou pra malhar bem pesado durante a manhã desta terça-feira. E o vídeo acabou viralizando ali, mostrando o shape do cantor, que tava malhando sem camisa, apenas de bermudinha. Gustavo Lima, Andressa e Suíto, Sirius Gabriel e Samuel viajaram para Angra dos Reis na companhia do Tiago Brava, da esposa e alguns amigos. E a gente trouxe aqui um pouquinho do dia deles. Veja aí, mas antes, não esqueçam de deixar o like no vídeo, que a sua curtida ajuda demais o nosso trabalho. E se inscreve no canal, se não for inscrito ainda, pra ficar por dentro das novidades sem enrolação. Então, bora lá! Bom dia, Angra dos Reis na companhia do Tiago Brava, e eu acordei cedo pra ficar mais tempo à toa. Porque aqui compensa, viu? Ficar à toa, assim, ó, fazer nada, olhando pro nada, sem pensar em nada, cara. E nada acontece, e nada vai acontecer, e é isso aí, entendeu? Que pancada, cara. Isso aqui é minha cara mesmo, senhor. Bom dia, comendo o meu vinho, frutinhas já comi. Olha, olha a minha vista aqui, só tô rezando pro sol sair. Fiquei mais sumidinha por aqui, porque foi um pouco desafiador vir pra cá numa segunda-feira, né? Mas agora eu já relaxei, já resolvi os B.O., tá tudo certo.